Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal Não é pra falar sobre a gameplay, gurizada, mas sim sobre essa imagem que vocês estão vendo na tela, cara Como vocês viram no título aí, supostamente a Activision confirmou que o COD desse ano será o Black Ops 3, cara Como vocês estão vendo no Twitter aí, eu vou traduzir pra vocês aqui, como eu não manjo dos inglês, eu traduzi lá no Google Tradutor Um suposto, um anônimo mandou lá pro suporte da Activision o seguinte Meu Black Ops 3 não está funcionando, o modo zumbi não carrega, como posso corrigi-lo? Aí o cara do suporte lá respondeu da seguinte forma Olá, qual plataforma você está jogando? Você está recebendo mensagens de erro? Quando coloca o modo zumbi, aí o cara respondeu assim Deixa eu ver aqui Que ele jogava no Xbox One Aí ali no final, gurizada, está escrito o seguinte Black Ops 3 ainda não foi lançado Isso dando a entender então que o COD de 2015 será o Black Ops 3, cara Esse tweet está rodando na internet aí, alguns outros youtubers já trouxeram um vídeo mostrando pra vocês também Eu como estou querendo entrar nessa parte de rumores e tal, decidi trazer pra vocês Não sei, esse tweet é verdadeiro Foi da Activision lá mesmo E esse tweet, se não me engano, já não está mais no ar Então o cara ou ele fez merda ou ele falou sem querer lá Não tem como saber, são várias possibilidades Mas ela é segurizada o vídeo de hoje mesmo, bem rapidinho, só pra mostrar isso pra vocês Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação do vídeo e do canal E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo, cara O que vocês acharam dessa informação aí Caso você tenha alguma informação e queira mandar pra mim, cara Pode mandar nas minhas redes sociais ou aqui no canal mesmo Quem me passou essa imagem foi o Alisson Oliveira Então muito obrigado aí Se você me passar qualquer informação sobre o suposto COF dos desse ano Eu falarei seu nome aqui, muito obrigado aí, Alisson Então era em segurizada Vou me pedindo por aqui Falou Até mais Fui